Agora a gente fala sobre a volta às aulas, o Cimeiro Ramalho já tá aqui com a gente, ela que acompanhou a movimentação dos alunos, a chegada dos alunos a uma escola municipal desde as primeiras horas do dia. Lu, por favor, as suas informações, como que foi a movimentação por aí hoje? Olha só, Júlia, encontramos de tudo um pouco nessa manhã de volta às aulas na rede municipal aqui da cidade de Campinas, né? Muitos alunos ali ansiosos pela volta, querendo utilizar o material novo, encontrar os amigos, muitos alunos com aquele sono de ter que acordar cedo, principalmente aqueles que mudaram de horário, né? Estudavam até o ano passado no período da tarde, esse ano vem pro período da manhã, aí é aquela luta, né? Pra poder levantar durante a manhã, levantar mais cedinho pra poder estudar. Mas a movimentação foi intensa nas 208 escolas aqui da cidade de Campinas, isso contando a educação infantil, ensino fundamental, a educação de jovens e adultos, o EJA e também os cursos técnicos do CEPROCAMP. Então, todo mundo voltou pra sala de aula hoje pra poder aí retomar as atividades, né? No total, 64 mil alunos, então, voltando pros bancos escolares, né? Os alunos aí da educação infantil, ensino fundamental, todos receberam os uniformes pra poder retornar às aulas e também os materiais. E a gente conversou durante a manhã, viu, Júlia, com vários alunos na escola Vicente Raul, onde nós estivemos pela manhã, os alunos chegando, os professores e também aquela ansiedade toda. E agora há pouquinho a gente acompanhou aqui nessa escola onde nós estamos também, no Jardim São Gabriel, que é a Maria Luíza Pompeu de Camargo. Agora há pouquinho entraram os alunos do sexto ao nono ano. Então, esses alunos aqui estudam no período da tarde. Então, muita movimentação que deve seguir aí durante a semana toda. Depois vem o carnaval, dá uma quebradinha aí e depois retomando então. E pra essa retomada toda, a gente conversou, inclusive, com uma psicopedagoga. Durante a manhã, uma reportagem que vocês vão acompanhar no Bande Cidade, falando justamente sobre essa retomada. Como fazer essa retomada pra que seja o menos traumática possível, né? Com relação ao horário, a rotina que esses alunos devem ter pra que tudo saia como combinado, principalmente aqueles que têm que levantar durante a manhã. Ela me falou, viu, Júlia, que isso já era pra ter sido retomado um pouco antes. Mas quem ainda não fez, dá pra fazer a partir de agora, estabelecendo um horário pra que esse aluno vá dormir, e depois um horário pras refeições, um horário de estudo em casa, pra que tudo transcorra da melhor forma possível. Estabelecendo essa rotina pra iniciar o ano aí, dá pra se sair bem aí durante os conteúdos, durante as provas, e seguir também até o final do ano. Então, essa é uma dica importantíssima. Vocês conferem às 10 pra 7 da noite no Bande Cidade, viu, Júlia? Eu volto com você. Muito legal, Lu. Afinal, são cuidados que estão em torno aí da preocupação de pais e mães, principalmente mamães de primeira viagem, né? Estão colocando o filho na escola pela primeira vez. Lucimeire, se não me falha, a memória passou por esse momento na semana passada. Lu, como que foi aí a volta das aulas, a ida das aulas, né? Não a volta do Otávio. Olha, Júlia, no meu caso foi bem tranquilo, porque eu, apesar de não ter ainda conversado com a psicopedagoga, eu já vinha fazendo isso com ele, né? Ele tá com apenas 2 anos e 9 meses, tá indo pro maternal 1, mas eu já vinha fazendo todo esse contato, explicando que as aulas iam começar, passava na frente da escola, então ele foi muito empolgado pra começar as aulas. As aulas, pra ele, começaram no dia 25 e tá indo tranquilo, entra tranquilo, sai feliz, então tá tudo sob controle e a gente vai mantendo assim. É isso aí que continue assim. Lu, muito obrigada pelas suas informações, reforçando a reportagem completa vai ao ar no Bande Cidade, a partir das 10 para 7 da noite.